Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal e estou empolgada para compartilhar uma receita incrível com todos vocês. Antes de avançarmos com o conteúdo, gostaria de pedir que deixem seu like logo abaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades e receitas deliciosas. Receita de bolinho de ervilha Ingredientes 200 gramas de ervilha Fresca ou congelada 150 gramas de brócolis 1-2 cabeça 1 colher Sopa De azeite 1 colher Sopa De suco de limão 3 colheres Sopa Bem cheias de farinha de rosca ou até dar ponto Sal a gosto Pimenta preta em pó A gosto A safrão a gosto Opcional Raspas de limão Modo de preparo Encha uma panela com água e leve ao fogo médio. Espere ferver. Quando a água começar a ferver, adicione os brócolis previamente lavado em água corrente. Abaixe o fogo e conte cinco minutos, ou deixe cozinhar até mudar de cor. A cor tem que ficar um verde escuro. Retire da água e seque com um papel toalha ou pano limpo. Dentro de um liquidificador ou processador de alimentos, coloque os brócolis cozido, a ervilha, a farinha de rosca. Pode ser outra farinha. O suco de limão, sal, pimenta, açafrão, azeite e as raspas de limão se desejar. Bata por alguns minutos ou até ficar bem homogêneo. Transfira essa massa para um recipiente. Cubra com pano ou plástico filme e leve para a geladeira por 15 minutos. Retire da geladeira e molde em pequenos bolinhos. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 dexect por 25, 30 minutos. Ou frite em óleo quente. Então, é isso, pessoal. Estou encerrando por aqui. Quero aproveitar para desejar a todos vocês um abençoado dia ou noite, cheio de alegria e sabor. Agradeço imensamente pela companhia e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até breve.